Galera, no vídeo de hoje eu vou falar como pegar os aprimoramentos passivos lá que eu falei pra vocês, não gastar o lauses e o que fazer depois do level 100. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Siri e está começando mais um vídeo nesse canal. Galera, depois do vídeo passado que a gente falou como pegar o level 100 lá que ia demorar mais ou menos, que eu falei que ia demorar mais ou menos 6 horas pra ir do 0 ao 100, agora a gente já está no level 100 aqui galera. O que que a gente tem que aprimoramento passivo? Eu falei pra vocês guardarem o lauses para não gastar o que você precisaria deles para comprar a skill. Porque se caso você viesse gastar, você teria um problema muito grande para recuperar esses aulas, já que você está fraco no começo. Então primeiramente vamos ao aprimoramento. Eu vou aqui com a minha duelista de hoje já, porque não tem como fazer vídeo todo dia, porque o meu PC não aguenta. É uma coisa assim que tem que ter uma paciência de vocês. Então vamos lá. Já que vocês não gastaram os aulas, pra quem gastou, cara, você vai ter que recuperar esses aulas aí, mano. Porque se não, você vai só sofrer. Vamos aqui ao nosso vendedor de livros de skill, o nosso instrutor. Galera, o instrutor tem em todos os mapas. Não, em todos os mapas baixos que eu falo assim, porque tem em Tudo é Fam, em Desertos Lamentações, em... Não, em Desertos Lamentações não, em Proeste Desespero e Porto Lux. Eu vou aqui em Desertos Desespero, que é mais vazio. Primeiramente, vocês vão ganhar essas duas skills aqui tranquilamente. Essas skills você compra. Essas duas aqui, se você não ganhar, você compra essas duas. No próximo aspirante, você compra essas duas, essas três aqui. Isso são as técnicas de ataque, galera, viu? Depois, você compra essa aqui. Essa aqui você não compra, não presta. Não presta, só que eu fiz cagada. Sabe, fazia tempo que eu não jogava de duelista. Aí eu comprei essa aqui, você não compra. É cagada. Aí você compra essa e essa. Se eu choque a cana, você deixa, você compra mais pra frente. Porque é um skill assim, que é mais pra PVP. Sabe, é mais pra terra de glória. Então no começo a gente não vai terra de glória, porque a gente não tem dano, mano. Sabe, só que você quiser ir lá pra morrer. Dá pra ganhar ponto. Só que eu não aconselhei, não. Depois, no perito, vocês não compram, mano. Galera, depois do... A última vez que você compra de ataque, é até o especialista. Porque essas skills aqui, mano, elas não é muito boa, não. Sabe, é uma skill que você vai pagar caro um cacá e tanto. E não é boa, mano. Essas skills aqui, você tudo corta. Tudo corta. Essa aqui você já ganha. Essa você ganha. Essa você ganha. Agora você ganha só duas dessa aqui. Essa aqui você tem que comprar. Sabe, você ganha muita skill, galera. É por isso que eu falo pra você que não precisa nem comprar skill. Porque você já ganha. Entendeu? Você compra só algumas. Agora o Supremo de Tecna. O Supremo de Tecna, galera, é só algumas também. Saca? Algumas você não precisa. Aqui é na base do Transcendente lá. Que é pra grupo. E a gente é jogador solo. Então a gente não vai precisar pra isso. Saca? Então essas daqui, aí você ganha. Essas duas aqui. Você ganha essa aqui. Saca? É pouca coisa aqui. Não tem muita skill aqui de suplemento. Eu suplemento. Saca? Você não precisa nem comprar. Você compra só... Acho que é só uma dessa aqui do Transcendente. Essas duas aqui você deixa pra lá. Agora do passivo. Do passivo. Primeiramente. A de HP você ganha. Então você não precisa comprar. Você ganha. Você compra essa de HP. Essas de concentração você tem que comprar. Você não ganha. Essas de concentração você compra. Essas aqui você compra. Essa alma de lâmina você compra. Que é a passiva já passiva essencial do seu duelista. Pelo de ferro você compra. Passo dos olhos você compra. Barreira de aura você compra. Essas daqui, galera, são as passivas meio assim que supremas. Essas daqui você compra. A de clara evidência. O sexto sentido. O controle de impacto. E a absorção de dano. A absorção de dano dá defesa. O outro aqui dá ataque. O outro aqui dá evasão. E o outro aqui dá precisão. O duelista precisa de bastante precisão, galera. Porque quando ele usa BM2, ele dá muito minis. Então, quanto mais precisão você tiver, menos minis você dá. Então, você leva o bose bem mais rápido. Então, precisão, galera, é muito importante, mano. Beleza. Depois que você comprou todos os aprimoramentos, você pode upá-los aqui, ó. Que você upa eles. O meu já tá no máximo. Só dá pra diminuir. Eu vou diminuir um aqui só pra mostrar pra vocês como é que ele fica. Fica igualzinho da ataque aqui, galera. Tá vendo? Só que você gasta uma quantidade de auzis. Pra cada vez que você upar um. Só que não vai dar pra você upar todos com auzis que você tem. Então, eu aconselho que você compre todos. Primeiro, compre todos. Menos de HP e de determinação. Porque você pode upar eles mais ou menos até o nível 6. Aí você pode upar. E depois, se você comprar todos, aí você volta a upar eles. Por quê? Porque o de HP e o de determinação, eles... Como é que fala? Eles são baratos de upar no começo. Eles gastam 50 de auzis. 50 mil de auzis. 100 mil de auzis. Agora, quando chegar em 1kk, você para. Que é 1 milhão de auzis. Você para. Você não upa mais porque não vai dar conta de comprar os outros. Sabe? A evolução deles aumenta a diferença, tipo assim. Nível 1 dá 50. Nível 2 dá 70. Então, você vai gastar 3kk em 20 de HP? Não compensa. Então, você guarda. Fica tranquilo. Compre os outros. Depois que você comprar os outros. Que não dá, galera. Realmente não dá para upar todos. Você vai começar a farmar. Mas antes de farmar, a gente tem que falar o que a gente vai falar. Quer dizer, depois do level 100. Depois do level 100, galera. Você não precisa comprar armadura. Não compra nada. Todas as armaduras que você precisar, você dropa. Eu aconselho você. E caso você não tenha armadura de auzis. Você vá a Santuário Brofano e fique lá upando até você ter o set completo. Você pode até pedir no chat aqui no cantinho. Que a galera, de vez em quando, te dá. Dá até um diosmo. Você com um set de amp. Né? Porque hoje em dia, amp de diosmo não vale nada. Então, a galera, em vez de... Não vende. Fazer quebrar. Então, pode ser que apareça uma boa alma aí. E te dê um set de diosmo. Que é muito difícil no cabal. Mostra, cara. O jogador do cabal é só nego que quer ver você morrer, mano. Sabe? É uma coisa que eu jogo no jogador solo, mano. Sabe? É canseiro. Então, galera. Depois do level 100, você vai upar até o level 112. Level 112, galera. Você vai pegar essa armadura aqui mística. Que é uma armadura boa pra caramba, assim. De level baixo, mano. Sabe? É uma armadura, assim, base, assim. Que vai te ajudar muito. Depois que você pegar ela todinha, galera. Aí isso vai ser assunto do próximo vídeo, né? Que o vídeo já tá meio grande. Né? Então, galera. Desce aí upar até o 112. E pegue essa armadura aqui. Depois que você pegar essa armadura. No próximo vídeo eu vou falar o que você tem que fazer pra melhorar essa armadura. E aonde upar pra terminar de upar os aprimoramentos. Né? Os aprimoramentos. E daí começar a upar pra você comprar anel. Comprar, é... Chama brinco vampirístico. Você precisa, senão você não aguenta DG. Então, galera. O que vocês tem que fazer hoje é o seguinte. Comprar as skills passiva. Né? Comprou as skills passiva. E o paro até o level 112. Ah! Como é que eu upo até o level 112? Aonde eu vou upar? Galera, o level 112 dá pra você pegar tranquilamente fazendo missão também. É só continuar fazendo as missão. Depois do level 112, você para. Você não precisa fazer mais missão. Vai vir mais missão? Se você quiser fazer, você pode fazer. Mas não tem mais necessidade. Uma, porque não dá mais aulas. Né? Não dá mais aulas. As missões não dão mais aulas. Ela só dá experiência e honra. E honra no nosso nível, que é iniciante, não precisa de honra, né? Porque honra é que eles... Tipo assim, a gente já tá em nível 9. Se você pegar o level 100, você tá nível 9 de honra. Sabe? E os itens que a gente consegue comprar, ele precisa só de nível 9, sabe? Não precisa de honra. O máximo que é acessível que você precisa de honra é nível 13, mano. Só que isso aí é lá na frente, mano. Daqui a um mês, mais ou menos, você vai precisar disso. Então é isso aí. Upa lá. Faz a missão do level 112. Pega a armadura lá. Depois que você pegar a armadura, assiste o próximo vídeo que você vai saber o que você tem que fazer.